O Karatê cresceu muito no Brasil, a ponto de ter um atleta que é o número um hoje como você. Sim, nós temos um número muito expressivo de atletas e de praticantes de Karatê. Não só de atletas, o atleta também cresceu muito, mas de muitos praticantes. E logicamente com essa quantidade de praticantes, a probabilidade de aumentar o número de atletas é muito maior. Tem muitas pessoas que praticam o Karatê só como uma parte de filosofia de vida, ou só uma parte pelo amor à arte, marcial mesmo. E um pedaço dessa parte acaba virando atleta. Então isso vem contribuindo muito para o crescimento do Karatê no Brasil. Hoje as entidades estão muito mais organizadas e estão promovendo cada vez mais essa parte esportiva para que atraia novos praticantes, não só novos possíveis atletas, mas novos praticantes da arte do Karatê. E o Karatê ainda não conseguiu entrar na Olimpíada, né? Isso, nós ficamos na última votação, nós acabamos esperando para o golfe e para o rugby, que são os dois esportes que vão estar presentes aqui no Rio. E no Rio, em 2016, no próximo ano, nós vamos ter a votação para a inclusão ou não do Karatê nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Então existe uma campanha muito forte para isso, ainda mais que tem tudo a ver. Tóquio é a terra do Japão, a terra onde nasceu o Karatê, está conseguindo implementar a modalidade no mesmo ano onde vai ser realizado os Jogos Olímpicos. Mas eles já foram aceitos nos Jogos Pan-Americanos? Você já disputou até mesmo Pan-Americanos e tem mais um vindo aí, né? Isso mesmo, nós já estamos, na verdade o Karatê já está incluso nos Jogos Olímpicos continentais de todo o mundo. Nós temos os Jogos Pan-Americanos no continente americano, logicamente. Nós temos os Jogos Sul-Americanos, no continente sul-americano. O Karatê acabou de ser incluso nos Jogos Europeus, então em junho também nós temos os Jogos Europeus, onde o Karatê já está incluso. O Karatê já está incluso nos Jogos Africanos, nos Jogos Asiáticos, então em todos os circuitos olímpicos continentais o Karatê já está inserido. Ele conseguiu entrar agora, dar esse segundo passo para entrar nos Jogos Olímpicos, tem tudo a ver porque já está inserido em todos esses circuitos olímpicos continentais. E agora tem mais um Jogos Pan-Americanos vindo pela frente. Já participei das últimas duas edições, em 2007 aqui no Rio e em 2011 em Guadalajara. Nas duas edições eu fiquei com a medalha de bronze. E esse ano mais um, mas já estou classificado, então vai ser mais um Jogos Pan-Americanos que eu vou estar participando. E dessa vez buscando e brigando para conseguir a medalha dourada.